Ouvir que na falta prepara, atenção, pete pra bola, bateu, guardou, campeão aqui, goooool do Flamengo! Eu não sei como agradecer, cara. Ah, pelo amor de Deus. Você não tem que agradecer nada. Você é um amigo querido, fraterno, eu só espero ter passado alguma coisa pra alertar também algumas pessoas, independente de alguma curiosidade aleatória, que não serve pra nada, mas alguma coisa que alguém possa utilizar. Se alguém puder utilizar alguma coisa, eu vou ficar feliz, já vou me sentir recompensado. Foi maravilhoso.